Boa noite, queridos amigos! Boa noite, queridos amigos! Depositadas no nosso mundo interior. Então o que está acontecendo aqui? Nós temos, Jesus estava repousando, na casa de quem? Zacarias. Estava repousando. E diz o nosso irmão Humberto de Campos que era raro Jesus parar para repousar. E o nosso querido irmão Tomé está sabendo da presença de alguns fariseus. Esses fariseus estão querendo conversar com Jesus para Jesus mostrar um sinal para eles. Um sinal de que Jesus é Jesus, que Jesus seria o Messias. E Tomé se arvorou a ir até o nosso Senhor Jesus e quer convencer o nosso Senhor Jesus. Ele deve, 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 tem que ir lá, falar com os fariseus e mostrar para os fariseus uma o quê? Um sinal. Está querendo dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer. Mudou. Quantas vezes em nossas orações, nós, nós, em nossas orações, dizemos a Jesus o que Ele deve fazer? Nós não lembramos do Pai Nosso, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu? A gente pede a cura, a gente pede para resolver, a gente pede isso, pede aquilo e que o correto é o que nós deveríamos pedir. Senhor, me dê força para não cair em tentação. Me ajude a me livrar das influências negativas. Me ajude a me educar como ser humano. Me ajude a ser mais amável, mais doce. Me ajude a suportar e a conviver melhor com determinada pessoa que eu tenho muita dificuldade de conviver. Poxa, é isso sem oração? O resto, Senhor, Tu é que sabe. Então, nós ainda somos Tomé, querendo olhar para Jesus e dizer o que Ele deve fazer. Jesus pergunta a Tomé, que desejam de mim? Vocês acham que Jesus não sabia? O pedagogo pergunta, quer para ver se o discípulo sabe responder para entender. O que querem de mim? Ele responde. Querem conhecê-los, Mestre? Respondeu Tomé. Jesus diz assim, não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. não é preciso ver Jesus. Não é preciso ver Jesus. E alguém vai dizer assim, ah, mas Paulo mudou porque ele viu Jesus. E Jesus responde, não é preciso tu me ver, Conceição. O que é necessário é tu sentir a verdade que eu trago do Pai? A verdade que eu trago do Pai. quem vai dar vida ao Evangelho são os poderosos. sem o apoio dos influentes e meus filhos. Acreditais na vitória sem amparo das energias que dominam o mundo? mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois aos demais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé. Deus não exige que os homens o conheçam, se não no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Eu não tenho te ensinado isso. Tu está querendo exigir de mim que eu vá até lá? E aí vem agora a continuidade do estudo da semana. E desfazendo as ponderações descabidas dos discípulos, continuou Jesus. Julgas, então, que o Evangelho do Reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias no mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César Romano, que terá derrolado seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Julgas, então, que o Evangelho do Reino seja uma causa dos homens perecíveis, ou seja, mortais? Jesus está dizendo assim, olha, quem está apoiando a causa é Deus. É Ele que apoia essa causa. E tu está me dizendo que eu preciso de homens perecíveis para que a causa se estalhe, que vença na linguagem dEle? A mesma coisa. Se fulano sair da atividade, vai acabar. Vai acabar nada, vem outro e faz até melhor. Porque o trabalho é do Cristo. Não é de pessoas. Que possamos aproveitar a oportunidade para o trabalho. Se nós falhar, vem outro e faz melhor. Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas, como as edificações precárias do mundo. Porque tudo vai ter que vir abaixo. Destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? A verdade que o nosso Senhor Jesus veio revelar são verdades divinas. Ele acabou de falar. Se são divinas, servem para o quê? O universo. As lições do Evangelho não são para o planeta Terra. Essa mesma lição que o nosso Senhor Jesus trouxe, que é uma verdade de Deus, que Ele trouxe para a Terra, essa mesma lição, todos os Cristos levam para os seus planetas. É por isso que os planetas são solidários. Se eu chegar a um grau de evolução que eu não tenha mais absolutamente nada a aprender no orbe terrestre, a misericórdia divina me tira daqui e me leva para um outro orbe. Porque a aula continua, as lições vão continuar. Porque a lição que o nosso Senhor trouxe para cá é a mesma que o outro nosso Senhor levou para o outro planeta. Então, o Evangelho, essa boa notícia, ela é do universo. Não é específica para a Terra. Que é a lição do quê? Do amor. E Ele vem com essa pergunta. Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita na eternidade de sua glória, porque Deus nunca morre. Ou um César romano, que terá de enrolar do seu trono enfeitado de púlpura para o pó tenebroso da sepultura? Qual dos dois é mais forte? Tomé escutava o surpreso e entristeci. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou como ouvido. Porque, olha, só depois dessa resposta, meu filho, eu estou com Deus. E é Ele que está me apoiando. Agora eu te pergunto, qual dos dois, quem é mais poderoso aqui? Então, só isso daí já era para o nosso irmão Tomé ficar quieto. Tomé escutava, então, surpreso, entristecido, todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou como ouvido. Mestre, compreendo as vossas observações divinas, no entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Só isso. Um sinal. Eu só desejava isso, um sinal dos céus. Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que os substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e dize-lhes que o Evangelho do Reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na Terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram uma vida melhor. Vamos lá. eles desejavam apenas um sinal de Deus. Mas, se são incapazes de perceber, esse perceber é o quê? Sentir. Mas, se são incapazes de perceber a presença de nosso Pai, lembra que o livro dos Espíritos vai nos falar que nos falta um sentido. É como dizer, Senhor, Deus nos dá prontos cinco, mas um nós teremos que conquistar. Esse sentido. quando o Nosso Senhor Jesus vai falar das bem-aventuranças, Ele fala que só os puros de coração irão ver Deus. E nós conhecemos um que já estava em Deus, puro de coração. aí você vai ligando, fazendo um link pureza de coração, sentido, evolução. Como poderão reconhecerem um simples sinal? Perguntou Jesus com todo vigor. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço, estou fazendo uma comparação, ou sem a generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos, no que se refere à assistência material. Enquanto o pai sai para trabalhar, alguém tem que ficar para tomar conta. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. A própria natureza em sua harmonia total. Gente, se faltar oxigênio, a gente vai perecer. Se a água do planeta acabar, nós vamos perecer. Se o alimento, as frutas, verduras, legumes, vamos perecer. os próprios animais que se sacrificam para manter o nosso corpo vivo, se deixar. Então, tudo isso é providência divina e a gente não consegue enxergar. Isso não é mais do que um sinal da sabedoria e da existência divina? Sempre negar a assistência da providência divina. Aí ele diz, vai Tomé e diz-lhes que o Evangelho do Reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortáveis. Não se destina. E é verdade. Ai de vós que rides porque chorareis. Lembra? Então, quando você está no gozo da feintude, no gozo material, no gozo dos excessos, nós vamos pagar um preço muito alto por tudo isso. Porque ninguém encarnou, reencarnou para gozar. isso tem um preço. E nesse momento não adianta tu ir falar de Evangelho para essa pessoa, não. Porque ela vai zombar de ti. Ela acha até esdruxo falar Jesus. só quando a dor bater na porta. Só quando a dor bater na porta. Isso é o que ele diz. dizem-lhes que o Evangelho do Reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que desejam a uma vida melhor. Porque a pessoa que está lá na sua alegria, no seu sorriso, na sua felicidade, nos seus excessos, aquilo para ela é tudo. Ante a firmeza das elucidações, das explicações, o apóstolo não mais insistiu. Caiu a ficha do Tomé. Ainda, porém, interrogou, mas agora já hesitante, não com tanta certeza. Mestre, qual será então a nossa senha como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Olha a pergunta de Tomé. É grandiosa. E nós vamos entender lá no final, quando Jesus aparece e olha para ele e diz, toca Tomé em minhas feridas. É aqui que nós vamos entender por que Jesus falou isso a Tomé lá na frente. E a gente acha que é porque Tomé estava duvidando. Não, Tomé estava vendo. A lição é essa aqui que nós vamos aprender. Olha só, ele diz, qual será então a nossa senha, a nossa de cristão? Olha a senha. uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado explicou Jesus vale mais do que um sinal imenso no céu destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo suporta os seus infortúnios e imperfeições anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atorrentado vale mais do que um sinal imenso no céu destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. E foi o que mais o nosso Senhor fez foi o que? Consolar e esclarecer. É como se ele dissesse quer sinal maior que esse? Esse é o sinal. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado. Ele não está dizendo aqui aquele que leva o rancho todo mês. Ele está falando aqui da caridade moral. Do consolo que às vezes a pessoa está ausprando ao nosso lado e nós somos indiferentes. um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Comenta-se lá por Uberaba que o Chico estava numa reunião atendendo e entrou uma mãe aos gritos. Meu filho morreu, Chico, meu filho morreu, desesperada. todo mundo olhou para o Chico. Ele levantou, abraçou a mãe e chorou junto com ela. Ficaram os dois alguns minutos abraçados chorando. Ele não falou nada. Ela chorava, chorava, chorava e ele chorava também. Quando ela terminou o choro dela ela olhou para ele e disse assim eu nunca me senti tão bem consolada. eu nunca me senti tão bem consolada. É isso aqui. A nossa senha Tomé é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. é o que nos falta. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém aí lembra de Chico agora com essa mãe nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Ele vai levantar e vai dizer minha irmã calma a morte faz parte da vida a sua filha apenas desencarnou ela está viva no mundo espiritual veja nisso uma expiação cabe o que ele fez e ele sabia muito ele só abraçou e chorou então tem hora que não cabe porque ainda há pouco ele falou uma só lágrima que console e esclareça mas vomitar a informação isso é perversidade principalmente numa hora que não cabe você vai para o velório você é espírita e às vezes o outro irmão é espírita você sabe de tudo isso né então fique firme deixe o outro chorar deixe ele viver abraça acolhe porque vamos sentir falta doente que foi mas o choro não é de desespero é só de saudade mas às vezes nós vamos com essa figura de pseudo espíritas exigindo do outro que nós não temos capacidade de fazer quando quiseres esclarecer o espírito de alguém nunca lhe mostres que sabes alguma coisa sofre porém com as suas dores e colheragem resultado não foi isso que Chico fez com ela quando ela chegou com a dor o que ele fez? sofreu com a dor dela e ela obteve o resultado ele sentiu foi solidário e consolou a redenção consiste quando quiseres esclarecer o espírito de alguém nunca lhe mostres que sabes alguma coisa sofre porém com as suas dores e colherais o resultado a redenção consiste diz o nosso Senhor Jesus em amar intensamente quem é que nos amou e ama intensamente? só Jesus intensamente ele nos ama intensamente hoje eu lavando louça você sabe que é o local que eu medito é lavando louça eu estava ali lavando louça e ao mesmo tempo orando e disse assim um dia eu poderei te ver um dia eu poderei estar contigo eu achei lindo eu sempre estou contigo mas você ainda não pode me ver então em verdade o nosso Senhor Jesus ele não está longe lembra lembra lá o nosso lar a quantidade de espíritos que estavam ao lado de André para ajudá-lo e ele não via porque nos falta um sentido então é nós que não conseguimos perceber a presença dele mas ele está conosco só que nós não temos olhos de ver nem coração para sentir a redenção consiste em amar intensamente se te interessas por um amigo e aqui aqui ele está falando do que vai acontecer lá na frente porque ele dormia na casa de Pedro esses doze andavam com ele para todos os lados e ele chamava amigos tenho-vos chamado amigo porque é o maior título que alguém pode ter na terra porque eu posso chamar todos vocês de irmãos porque somos isso é um fato mas nem todos serão ou são meus amigos porque amigo é o maior título e ele diz tenho-vos chamado amigos porque é o maior título e aqui ele está falando se te interessas por um amigo suporta os seus infortúnios e imperfeições suporta as dificuldades e a imperfeição quando tu te interessa por esse amigo anda em sua companhia olha aqui nos dias amargos e dolorosos quem andou com Jesus junto a cruz e nós vamos enxergar muito isso nos teus dias de glórias e de saúde tu tem milhões de colegas o mundo está em torno de ti se você perder os bens materiais já começa a desaparecer e se você perder a saúde eles podem te visitar na primeira semana depois vai vir aquela desculpa ridícula eu não quero ver o fulano daquele jeito eu fico mal eu prefiro guardar a lembrança da forma que ele era essa é uma desculpa mais ridícula para um preguiçoso que não quer ir visitar um amigo eu não me sinto bem em hospital uma vez eu não gosto de hospital eu adoro para o hospital parece um shopping eu vou para lá a gente vai por amor então são raros aqueles que querem estar na companhia nos dias amargos e dolorosos o nosso sinal Tomé é o do amor que eleva e santifica porque só ele o amor tem a luz que atravessa os grandes abismos é aquilo que eu digo às vezes a pessoa chega está passando por um processo obsessivo dentro do seu lar e quer resolver o processo obsessivo sem amar o obsessor estudamos ontem dois obsessores perseguindo aquela criança de oito anos os dois obsessores vão nascer aonde? dentro do lar vai ser o que? filho e vai cuidar do irmãozinho então os obsessores serão meus filhos meus netos eu devo amá-los e é só nesse movimento de amor que a gente consegue tocar o coração deles e não ficar com ódio com raiva faz uma oração faz uma prece faz evangelho no lar pra tirar essas coisas daqui é isso que dá força mesmo pra eles porque não são coisas são seres que foram maltratados menosprezados assassinados por um de nós encarnados por isso que eles estão com tanto ódio e estão ali dentro porque só ele o amor tem a luz que atravessa os grandes abismos vai Tomé e não descreias porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos mas também pelo que deixarmos de fazer porque há coisas que eu deveria deixar de fazer no âmbito das suas falsas grandezas esse é o diálogo de Tomé Jesus Jesus respondendo sobre o poder a riqueza e o verdadeiro sinal do cristão quando Emmanuel nos diz que a maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua própria divulgação não só se limita a rádio ao estudo a uma revista mas a nossa atitude costumamos dizer de uma forma popular que a maior divulgação é a de então quando nós temos aquela atitude ridícula em sociedade fofoqueira fofoqueiro seja lá o que for alguém vai olhar e vai dizer assim e é espírita e nós estaremos fazendo uma péssima divulgação do espiritismo desde esse dia o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu vocês já perceberam que diálogo fraterno com Jesus o resultado é você lembra do diálogo que ele teve com Bartolomeu com Levi com João e Tom porque esse diálogo aí é imortal isso vibra imagina o olhar dele fala dele isso fica um eco dentro de nós desde esse dia o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu no capítulo dos milagres entretanto não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do evangelho pela renovação imediata do mundo dentro em pouco porém a onda das perseguições vinham desfazer a suave e divina aventura o mestre fora preso com exceção de João o evangelista que se conservara junto de sua mãe todos os discípulos se afastaram espavoridos todos com exceção de João que ficou com a mãe Maria a mãe do nosso senhor Jesus também ele Tomé não resistiu as grandes vacilações do triste momento de Bandara todavia depois sentira o coração atormentado de remossos dolorosos almejava contemplar o mestre querido ouvir se possível pela última vez uma palavra de censura dos seus lábios divinos vamos parar e vamos para o novo testamento vamos recordar essa passagem Mateus capítulo 27 versículo 11 Jesus diante de Pilatos estou com a tradução da bíblia de Jerusalém podemos usar também de Haroldo Dutra Dias uma tradução também muito boa Jesus foi preso perante o governador e o governador interrogou és tu o rei dos judeus Jesus declarou tu o dizes e ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos nada respondeu então lhe disse Pilatos não ouves de quanta coisa te acusam mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra de tal sorte que o governador ficou muito impressionado por ocasião da festa era a festa da páscoa era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse nessa ocasião tinha eles um preso famoso chamado Barrabás como estivessem reunidos Pilatos lhe disse quem queres que vos solte Barrabás ou Jesus que chamam Cristo ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja Pilatos sabia da intenção dos judeus dos fariseus a esposa de Pilatos teve um sonho pediu ao marido que não condenasse aquele homem porque ele era justo e o povo odiava Barrabás ele tinha certeza que o povo ia escolher Barrabás mas o povo escolheu quem? enquanto estava sentado no tribunal sua mulher lhe mandou dizer olha lá não te envolvas com esse justo porque muito sofri hoje em sonho por causa dele o chefe dos sacerdotes e os anciãos porém persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizesse Jesus perecer o governador respondeu qual dos dois quereis que vos solte disseram Barrabás Pilatos perguntou que farei de Jesus que chamam de Cristo todos responderam seja crucificado tornou a dizer mas que mal ele fez eles porém gritavam com muita veemência seja crucificado vendo Pilatos que nada conseguia mas ao contrário a desordem aumentava pegou água e lavando as mãos na presença da multidão disse estou inocente desse sangue a responsabilidade é vossa a isso todo o povo respondeu o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos então soltou-lhes Barrabás quanto a Jesus depois de açoitá-lo entregou para que fosse crucificado a coroação de espíritos em seguida os soldados do governador levando Jesus para o pretório reuniram contra ele toda a corte despiram-no e puseram-lhe uma capa vermelha depois tecendo uma coroa de espinhos nos puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita ridicularizando ele de rei o manto a coroa e o cérebro e ele aceitou tudo isso calado no livro há dois mil anos um desses soldados romanos se aproxima dele e diz senhor esses judeus são fanáticos fale com Pilatos peça para ir ser julgada em Roma com César Jesus diz para ele se eu quisesse eu pediria a meu pai ele enviaria uma legião de anjos mas o que o meu pai quer é que eu me entregue aos judeus ou seja eu posso pedir Deus vai me atender mas eu sei que a vontade dele é que eu me entregue está vendo ele não pediu ele fez a vontade porque aí estava uma lição para a humanidade nós estamos em dormir e os outros estamos estudando isso na mão direita e ajoelhando-se diante dele diziam-lhe caçoando se ajoelharam na frente de Jesus salve rei dos judeus e cuspindo nele tomavam o caniço e batiam-lhe na cabeça depois de caçoarem dele despiram-lhe a capa vermelha e tornaram-o a vertí-lo com suas próprias vertes e levaram-no para crucificar sozinho paralítico paralítico não apareceu o cego não apareceu a família da Thalita não apareceu ninguém apareceu a crucificação a crucificação chegando-lhe chegando ao lugar chamado Gógota isto é lugar em que chamavam de caveira deram-lhe de beber vinho misturado com fel lembra a primeira aparição de Jesus qual foi? o que que ele fez? transformou a água em vinho ofereceu vinho ao convidado especial e o convidado especial quando pegou aquele vinho disse interessante normalmente começam com bom vinho e depois da festa todo mundo já tocado oferece o vinho ruim e vocês estão me oferecendo o melhor vinho agora? então Jesus na sua primeira aparição nos ofertou o melhor vinho e nós ofertamos a ele vinagre no seu último dia ele provou mas não quis beber isso tudo aqui gente tudo isso aqui está no antigo testamento tudo e ninguém enxergou e após crucificá-lo repartiram entre si suas vestes lançando a sorte rasgaram novamente a roupa do nosso Senhor Jesus ficou seminu e setando-se ali montavam lhe guarda e colocaram acima da sua cabeça por escrito o motivo de sua condenação este é Jesus o rei dos judeus com ele foram crucificados dois ladrões um à direita e outro à esquerda porque a crucificação fazia parte de uma condenação de uma sentença todos os dias tinha crucificação fazia parte da sentença era direcionado aos piores tipos de gente Jesus na cruz os transeuntes injuriavam maneando a cabeça e dizendo tu que destróis o templo e em três dias o reedificas salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz do mesmo modo também o chefe do sacerdote juntamente com os escribas e anciãs caçoavam dele a outro salvou e a si mesmo não pode salvar rei de Israel que é que desça agora da cruz e creremos nele confiou em Deus pois que eu livre agora se é que se interessa por ele já que ele disse eu sou filho de Deus e até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam até os ladrões que estavam ali do lado estavam insultando esse pano aqui que Mateus nos traz é uma leve ideia do que o nosso Senhor Jesus passou e todos eles o abandonaram ele fez esse percurso sozinho carregando uma cruz que não era dele nós vamos ver o que que Tomé fez nesse momento vamos parar aqui alguma pergunta foi bom estudo deu pra refletir então vamos agradecer o nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estudo de reflexão acompanhe a oração repetindo psiquicamente a pessoa que está fazendo a oração você vai repetindo porque isso é a oração em coletivo se um ora que se vocês viajam você perde a oportunidade de orar então é repetir psiquicamente e aí sim nós estaremos juntos em um só pensamento aí sim é uma oração no coletivo vamos lá Senhor Jesus nosso Senhor revivemos hoje o teu diálogo com Tomé revivemos hoje aqueles momentos dolorosos da cruz em que nós fomos indiferentes contigo Senhor nos compadecemos ao rever não por ti mas por nós e ainda tantos séculos depois continuamos repetindo os mesmos erros e as mesmas atitudes relutando em nos submeter ao teu evangelho de amor nos ajuda divino amigo que esse estudo que a obra boa nova possa nos aproximar de ti que nós possamos acordar do sono pesado da ignorância e começarmos a fazer um movimento de renovação interior nosso sentimento é de gratidão e agradecemos aos nossos amigos espirituais que em nome de Jesus aqui também estiveram e estão nos auxiliando nesse trabalho e que o evangelho Senhor o estudo de hoje possa estar em nós que as tuas palavras possam ser recordadas no nosso dia a dia para que possamos recordar que o sinal do cristão é o sacrifício a renúncia e o amor muito obrigado amor de nossa vida